Vamos falar agora da falta de estrutura adequada para atender moradores de rua de Campinas. É um problema muito sério, um problema antigo inclusive, tanto que um barracão abandonado bem em frente ao albergue municipal foi ocupado e não para de receber gente, viu? Para você se localizar, entender onde é que fica o barracão, ele fica aqui na avenida Francisco Elisiário, no bairro Bonfim, bem em frente ao Samin, que é aquele serviço da prefeitura que funciona como um albergue para pessoas de rua. A rodoviária está nessa região aqui, muito perto do barracão, o barracão está nessa área, a rodoviária aqui, o Senac também um pouco mais ali, então fica tudo muito perto desse barracão. E no último fim de semana, uma pessoa foi assassinada lá nesse prédio, viu? Agora a guarda municipal está à procura do suspeito de cometer o crime. Ontem, inclusive, teve uma blitz. Mulheres para cá, senhora. Vira de costa para mim e põe as duas mãos na parede. No centro de Campinas, um flagrante. Nossa equipe chega no barracão no momento de uma blitz. Moradores de rua são revistados. Tem alguma coisa assim? Não? Timbo, baseado? Nada? Não entrou ninguém diferente aí agora? Não. Guardas armados invadem o lugar. Procuram em todos os cantos por um suspeito. Eles estão atrás de um homem que matou um morador de rua nesse mesmo prédio no fim de semana. Aqui tem uma lista da faxina. E consta até o apelido do falecido. Marcos Correia foi morto nesse quarto. Ele foi baleado nesse local e acabou caindo por aqui. Aqui ele faleceu. A gente isolou o local. O perício já veio. Foi morto com quatro tiros. Daqui a pouco a gente mostra, então, se o suspeito foi ou não foi encontrado. E também as histórias dramáticas de quem vive no total improviso dentro do barracão. E reclama, inclusive, da falta de atendimento, de um atendimento de qualidade do poder público. Esse caso que nós acabamos de ver ficou muito claro, né? Foi um homicídio. Mas a Prefeitura de Campinas já registra mais sete mortes de moradores de rua na cidade em cerca de três meses. E por causa de um outro problema que também está sendo investigado, né? Que é o consumo de álcool combustível. Tanto que vai ter até campanha de prevenção. Hoje, para você fazer a compra do álcool combustível sem estar com o seu veículo, você precisa de uma garrafa apropriada, regulamentada pelo Inmetro. E eles adquirem essa garrafa. Então, eles compram junto aos postos de gasolina e acabam fazendo a mistura com substâncias e acabam ingerindo e levando à morte. A Prefeitura, junto à Coordenadoria de Prevenção às Drogas, vai iniciar um trabalho de prevenção itinerante na região central, mais precisamente ali no terminal, onde nós já detectamos pessoas utilizando do álcool etílico e fazendo uma campanha com panfletos, tentando orientar essas pessoas que não devem usar o álcool combustível. A campanha para alertar, então, as pessoas e os frentistas sobre os riscos começa assim que o material ficar pronto. Deve ser entre hoje e amanhã. A causa das mortes dos moradores ainda não foi esclarecida, faltam laudos e isso deve demorar cerca de 30 dias. Para você que está chegando agora, nós mostramos essas imagens aqui, ainda há pouco, de uma blitz ontem da Guarda Municipal, dentro de um barracão abandonado em Campinas, onde um morador de rua foi assassinado no fim de semana. Esse barracão aqui, gente, se tornou a casa de muita gente que não tem onde viver, não tem alternativa. O curioso é que ele fica bem em frente ao albergue municipal. E a nossa equipe vai mostrar agora histórias de quem vive nessas condições super precárias e o resultado da blitz em busca do suspeito do assassinato do fim de semana. Os guardas não encontraram o suspeito e foram embora. Mas nossa equipe encontrou nesse barracão, invadido pelos moradores de rua, uma espécie de albergue clandestino. Nessa sala aqui, os moradores de rua transformaram em um quarto. A gente pode ver por aqui. Tem maquiagem, uma vela para conseguir enxergar que é muito escuro o lugar. Tem desodorantes, xampus, carteiras. Tem uma bíblia aqui. E o colchão, onde eles dormem. Esse daqui é um espaço menor ainda. A gente observa que é embaixo de uma escada. Aqui eles criaram uma pequena dispensa improvisada, né? Tem arroz, açúcar, óleo. Tem até um fogão que eles acabam cozinhando. Esses galões de água a gente tem que buscar toda noite. Matheus é um dos moradores mais antigos do prédio. Ele está aqui há nove meses. Explica que as pessoas vão chegando aos poucos, por diversos motivos. Às vezes vão as pessoas, às vezes, têm problemas de família. Às vezes, têm problemas, às vezes, psicológicos. Às vezes, tomam medicamento. Às vezes, a família, às vezes, não aceita. Tudo isso. Juntos, eles enfrentam as noites frias. Com colchões no chão e alguns cobertores. O álcool também faz parte da rotina. Um frio desse, doutor, na situação que a gente está passando. Certo? E se eu acho que seria, entendeu, conveniente a gente não beber nada, aí fica difícil. Quem toma conta do fogão é Maria. Ela faz o almoço e o jantar. A manicure mora há dois meses aqui. Quando eu vim para cá, que eu estava dormindo na rua, eu estava com medo. Porque eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Primeira vez que eu vim para cá. Mas agora não. Agora eu estou aqui com eles e me sinto protegida, né? Há oito meses, Maria perdeu a guarda dos três filhos. Desse então, nunca mais viu as crianças. Há um mês, descobriu que está grávida de novo. Se for ter aqui, o juiz vai tirar de novo, né? Então eu queria, eu não queria ficar aqui, eu queria uma casa. Entendeu? Porque eu não sou para essa vida. Eu sou formada em contabilidade. Eu tenho a minha profissão. Essa outra mulher, que mora no barracão, também está grávida de seis meses. Ela vai ter gêmeos. No quarto improvisado, tenta manter a vaidade. Ela ainda alimenta a esperança de ter os filhos longe daqui. Como vão chamar? Vicky Toro e Vitoruba. O meu sonho maior é voltar para a minha terra. Ver minha mãe. Minha família. Eu tenho saudades. Muita saudade. Essa outra mulher usou drogas durante a gravidez. Teve o filho quando já morava no barracão. Foram os próprios moradores de rua que correram com ela para o hospital. Desde que a criança nasceu, mãe e filha estão afastadas. O bebê está num abrigo. Mas amanhã minha família vem buscar para ir para São Paulo. Embora para São Paulo, eu ganhei a guarda da minha filha. Ganhei a minha família de volta depois de dez anos. Para comer, eles recebem doações. No começo da noite, um carro chega com alimentos. Eram verduras e frutas. Tem muitas pessoas que estão aqui que são capazes de sair daqui, entendeu? E a gente quer dar esse empurrão, quer dar essa força. Eles vivem no escuro. O barracão tem pouca iluminação. Mas foi neste prédio abandonado que eles conseguiram abrigo para enfrentar as noites frias de inverno. O que chama a atenção é que do outro lado da rua fica o albergue municipal. Só que esses moradores reclamam que aqui não recebem o apoio que precisavam. A primeira vez que a gente entra ali, eles pedem o documento. A gente vai dar o documento, eles vão e eles dão o papel para a gente ficar cinco dias, entrar e sair. Venceu esses cinco dias, eles mandam a gente embora. E vocês podem voltar? Não, podem voltar só depois de seis meses. Eu quero me reintegrar à sociedade, mas como uma cidadão normal. Não apenas como mais uma matrícula. Que é assim que eles pensam, né? Vamos lá. A prefeitura falou que tem cinco locais na cidade para abrigar moradores de rua para um primeiro atendimento. Depois, eles são encaminhados para tratamento, trabalho ou de volta para a família. E isso, segundo o município, é suficiente. A administração também fala que não pode fazer nada, absolutamente nada, com o pessoal que está dentro do barracão, porque esse prédio é particular. Mas que o dono vai ser intimado para, pelo menos, fechar as portas. Isso vamos reforçar só agora, depois que o problema chegou a esse ponto aí absurdo que a gente acabou de mostrar na reportagem. E aí